Oi gente, bom dia! Segunda-feira a semana está começando aí, muita energia positiva para todo mundo e eu já te pergunto, você sabe qual é a hora certa de dar amizade para o seu filho? Hoje nós vamos mostrar o exemplo de uma criança que sabe o que quer, viu? E uma psicopedagoga vai conversar comigo sobre como educar o seu filho financeiramente. E hoje, ó, tem aquela super dica do professor Marcelo Bezerra, ele vai ensinar como a gente deve usar o iodo na nossa casa. E hoje é dia de aprender a fazer artesanato no quadro Faça Você Mesmo, você vai aprender a fazer, ó, uma linda choker para arrasar no carnaval. Então aproveita, senta por aí que o seu cotidiano está só começando. A gente vai começar o cotidiano de hoje mostrando uma história, ó, muito bacana. Você sabe ensinar o seu filho a lidar com dinheiro? Não? Então presta atenção aí na história do Aloysio. Ele já sabe o que quer, viu? E consegue comprar tudo juntando apenas a amizade. Veja aí. Quem tem filhos pequenos sabe que não está nada fácil dar todos os presentes que eles pedem. Ainda mais quando eles gostam de tecnologia e só querem presentes, digamos assim, com preço um tanto salgado. E para os bolsos de alguns pais, aí já sabe, né? A resposta é logo um não. Só que algumas crianças não aceitam o não como resposta e ao invés de fazer birra, encontram uma solução inteligente para resolver a situação. Essa é a tática do Aloysio. Aloysio logo viu que fazendo as contas direitinho, poderia ter os presentes que ele tanto queria. Para comprar um Smart TV, ele teve que ser empreendedor. Eu fiz um bazar dos meus brinquedos e juntei o dinheiro e paguei a metade da TV e minha mãe pagou a outra metade. Mas será que a Aline tem uma receita mágica para ensinar o filho a lidar com o dinheiro? Você como mãe buscou orientação para saber como lidar com o dinheiro com o seu filho ou não? Isso foi intuitivo. Acho que foi um pouquinho de tudo. Um pouquinho da minha criação, porque a manhinha foi assim com a gente, assim, de dar valor ao dinheiro. Não de dar valor como sendo uma coisa prioritária na vida, mas como uma coisa que você não pode sair gastando porque pode um dia faltar. E também, assim, de ver especialistas falando de que você não pode ser tão permissiva com os filhos, de dar porque vai ser mimado ou porque vai ser isso. E aí eu fui juntando todas as informações e fui tentando achar a melhor maneira de educar ele. De acordo com esse especialista, a estratégia adotada por essa família está correta e deve ser reproduzida por outros pais. Eles fizeram tão bem feito que parece que foram acompanhados por especialistas. Primeiro aspecto, poupar. A criança aprender que poupar vai melhorar o futuro dela. Isso é essencial. Segundo aspecto, quando a Luísio nasceu, foi aberta uma conta poupança para ele. Isso é essencial também. Vai melhorar o futuro da criança. Então, foi muito interessante o que a mãe fez, porque ela ensinou que ele poupando, ele pode ter um futuro melhor, ele pode conquistar aquilo que ele quer. É interessante mostrar à criança que vale a pena planejar o futuro, que vale a pena poupar, que vale a pena separar um recurso dele todo mês, toda semana, para que no futuro ele conquiste aquilo que ele quer. E agora que a Luísio já aprendeu como poupar e conseguir ganhar uns presentes bem legais, qual será o próximo item da sua lista? Vou trocar meu celular para um celular melhor ainda e viajar para os Estados Unidos. Eu tenho certeza que esse a Luísio Neto vai longe, viu? Parabéns, a Luísio, pela determinação aí. Eu quero ver depois as fotos com os seus amigos lá nos Estados Unidos. E olha, eu estou aqui com a minha querida psicopedagoga, Fernanda Lima. Ela que vai conversar com a gente hoje sobre mesada. Pois é, a gente viu que o Aloísio Neto recebe mesada, junta o dinheiro e compra as coisas dele. E aí a gente quer saber, minha querida Fernanda Lima, muito bom dia para você. Bom dia. Como é que os pais podem administrar essa mesada e saber qual é o tempo certo para a criança receber a mesada? Esse é um grande desafio. É mexer com dinheiro, sempre mexe com muita coisa dentro de casa, com muito envolvimento. O ideal realmente é que, diante da idade em que a criança se encontrar, que papai e mamãe sempre se combinem o que é necessário para a criança. Porque a criança não precisa de tudo, precisa do que é necessário. Aí a gente já pergunta, o que é necessário, né? Porque o pai nunca acha o que é necessário para a criança, nunca sabe, né? Ele sempre está precisando de tudo. Aí acaba comprando as coisas e aí dando um dinheirinho por fora. Então isso não é caracterizado mesada. É, não é caracterizado mesada. A gente pode caracterizar como um estepe. Porque uma vez que você determina um valor sacerdado à criança, aquele valor precisa ser realista junto com o papai e com a mamãe. Algo mais que vier por fora, você vai estar sempre dando um amuleto à criança. Você pode gastar tudo isso aí que você tem, mas pensa direitinho, tá? Mas, se faltar, vovô te dá, titia te dá, papai te dá demais. Aí isso é que não pode acontecer. Uma vez que a mesada entra no sistema educacional da família, a família precisa ser séria com isso. Muito bem. Então, vamos lá. Sentou com a criança, como é que o pai deve determinar assim, olha filho, agora você vai ter uma mesada, você vai receber X reais ou por semana, ou a cada quinzena, ou mensal, e você tem que administrar esse dinheiro. Como é que ele deve conversar com aquela criança para entender que a partir daquele momento ele vai receber um dinheiro para comprar as coisas dele? A gente precisa verificar a idade da criança. Antes de mexer com o dinheiro, a gente precisa mexer com o tempo. A criança, ela não tem noção de tempo ainda. Então, a criança de zero até seis, sete anos, ela é muito atemporal. Ela não sabe quando é domingo, segunda, terça, quarta. Ela sabe que existe a segunda, terça, mas ela não tem noção do tempo e da distância. Então, até seis anos de idade, vou até me atrever a dizer, a partir de três, quatro anos, até os seis anos de idade, você começa a trazer uma mesada para a semana. Vamos supor, toda segunda-feira você dá uma mesada, até porque o ambiente social da criança é a escola. Então, possivelmente, ele vai gastar aquele dinheirinho na escola. Então, aí você dá a ele um valor X, tá? Tem alguns estudos que caracterizam que você deve dar o valor à criança de acordo com a idade que ela tem. Então, se ela tem seis aninhas, você dá seis reais por semana, sete anos, não é um padrão, tá? Você pode, é muito mais fácil você aumentar do que você diminuir. Se você começar uma mesada com 50 para uma criança e diminuir para 20 porque achou que foi demais, vai ser difícil você barganhar isso com ela. Então, a criança até uns seis, sete anos, você começa a estipular a mesada por semana. Aí, a partir de sete anos, até uns 14, 15, você pode dar de 15, 15 dias. E quando ela tiver, assim, 17, 18 anos, você pode dar por mês, porque aí ela já tem uma ideia melhor do tempo e aí ela consegue planejar melhor a sua vida financeira. Ô, Fernanda, e muitos pais ficam na dúvida, como a Alessandra aqui, ela quer saber com relação ao valor que ela pode dar de mesada para o filho. Ela falou que tem dois filhos e ela quer saber se dá o valor por igual, um tem sete anos e o outro tem dez. Quer saber se dá o valor por igual ou se há diferença por causa da idade. A idade é muito perto, não teria necessidade dela dar um valor diferente para cada um. Porém, para que ela realmente mostre que um teria mais necessidade de algo a mais, então, vamos supor assim, pela idade, o de sete anos toma um copo de água, o de dez toma dois. Então, ele gastaria mais. Ela pode fazer um valor bem surreal, por exemplo, ela pode por semana dar dez a um e dar sete a outro. Um valor bem irrisório de diferença de um para o outro. Até para mostrar a necessidade de maturidade, porque futuramente, quando um tiver dezoito e outro tiver quinze, vão ter interesses diferentes e vão ter gastos diferentes. É verdade. E como é que a gente pode dizer para a criança como ela deve gastar aquele dinheiro? Porque você entregou, tá, dez reais aqui, meu filho, sua mesada hoje. E aí ela vai render aí durante a semana. Você deve gastar como esse dinheiro? Você deve dar a ela a mesada e mostrar a ela que ela custeia algumas coisas que seja um desejo dela, mas que seja dentro da necessidade. Por exemplo, uma criança um pouquinho fofinha, tá, um pouquinho fofinha, não vou dizer gordinha, mas aí você dá a ela dez reais, aí de repente ela compra tudo de chocolate. Não é saudável para ela. Então, aí você mostra que aquela mesada é importante que ela guarde, porque não é emergência, que papai e mamãe não estiverem em casa, ela tem um dinheiro a mais que ela possa colaborar com a casa. E se ela for levar o dinheiro para a escola, então que ela tenha cuidado no que ela vai comprar, a mãe acompanhar o que tem nessa cantina, para que não deixe ele tão à vontade. E ser bem firme. Se vamos supor, ele recebeu dez reais na segunda e ele gastou tudo na segunda, terça, quarta, quinta e sexta sem nada. Tem que ser firme e forte com isso. Ô Fernanda, tem muitos pais que costumam falar para os filhos assim, ó, se você arrumar o seu quarto, você vai ganhar dez reais. Ou seja, acaba trocando o serviço por dinheiro, né? Uma forma de incentivar a criança a ganhar dinheiro. Isso seria um extra que ele estaria fazendo para aumentar a mesada. Isso é bacana fazer? Não é muito bacana, não. Porque dentro da vida regular da criança, há muitos direitos e deveres. E arrumar o quarto, ajudar a mamãe a arrumar a casa, lavar um prato, é um dever da criança ajudar a família em casa. Se você começa a fazer essa barganha, essa troca, a criança começa a fazer troca com você também. Por exemplo, você chega em casa e faz, filho, coloca a minha bolsa no quarto, aí ele vai dizer, coloco por cinco reais, coloco por três reais. E aí futuramente, você tem que lembrar que o seu filho vai crescer. A criança, o jovem, o adolescente, eles são bem animadinhos nas respostas. Então, se você não educa ele na infância, certamente na adolescência você vai ter problema com ele, até na escolha profissional dele. Então, os deveres de casa não é legal negociar. Ele tem que fazer porque é um dever. Um extra, vamos supor um extra, você pintou a casa, você pintou a frente da casa e precisa varrer a calçada. Você faz, filho, vamos varrer aqui com mamãe, com papai, que a gente deu uma pintura na casa e a gente vai precisar varrer. Pronto. Aí você tenta negociar com ele. Vamos todo mundo varrer a casa que a gente vai ganhar dois reais. Um real. E por aí vai. Que aí também vai estimulando, né? Vai estimulando. E a criança também deve aprender a poupar a mesada, por exemplo, se ela recebe dez reais, aí o pai diz, não, filho, deixa dois, vai juntando para comprar um brinquedo que você queira. Ou não? Como é que ela deve administrar essa situação? Sim, é muito importante que o pai sempre oriente uma reserva. Até porque quando ele for adulto, a gente sabe que administrativamente, normalmente a gente guarda 30% do nosso lucro bruto, para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Então você já mostra a criança. O papai vai te dar dez, mas você deixa aqui, vamos supor, um porquinho de emergência, uma caixinha de emergência, uma caixinha assim com furinho. Aí aqui você vai colocar dois e vai ficar com oito para você gastar. Ah, papai, que horas eu vou usar esse dinheiro da emergência? Numa hora assim que realmente for emergente, papai vai lhe explicar que está na hora de usar esse valor. Aí a criança vai te ajudar. Ô Fernanda, e aquela criança que é descontrolada, que gastou a mesada todinha, e aí vem o papai e dá o dinheiro, o estrinha, para ele. Ou antecipa também, ô, tem como você me antecipar a minha mesada já da próxima semana, pai? E isso é saudável? É, isso também não é saudável. Por quê? Porque aí o pai sempre vai estar cobrindo os excessos do filho. E a gente sabe que a criança, ela vai precisar aprender a lidar com isso para a maturidade dela. Se a criança quiser algo adiantado, não é saudável, porque eu vou explicar a vocês. Quando ela estiver no seu trabalho, no seu emprego, ela não vai conseguir pedir adiantamento de um chefe. Então a gente, a criança, ela é infanto pouco tempo, e adulto a vida inteira. Depois que a criança faz 18, 20 anos, ela vai ser adulta 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, 70. Então é muito mais tempo adulto. Então se você não pegar esse pouco tempo que tem da infância e da adolescência e mostrar a ele que não é saudável adiantar e que tudo tem que ser no seu tempo, ele vai levar isso para a vida adulta. E aí ele vai se frustrar. E aí possa ser que seja uma pessoa um pouco difícil de se manter no emprego. Muito bem. Então o nosso papo foi muito bacana, como sempre. Esclarecemos muitas dúvidas dos papais e mamães hoje, viu? Eu que agradeço e quero informar do blog, tem lá o Psicopedagogia Caruaru, que tem mais informação. Com certeza. Vai lá no blog de Fernanda, que tem muita coisa legal. Não só sobre mesada, viu? Mas sobre filhos, que todos os pais e mães sempre têm dúvidas sobre isso. É verdade. Obrigada a você. Até a próxima semana. Até. Tchau, tchau. E agora eu vou para um rápido intervalo. E na volta o professor Marcelo Bezerra vai nos dar dicas de como usar o iodo em casa. E você vai aprender a fazer uma linda choker. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano. E agora chegou a hora daquela dica maravilhosa com o professor Marcelo Bezerra. Hoje vocês vão aprender a como usar o iodo. Olá, Marcela. Olá, você que está em casa acompanhando o programa Cotidiano. Hoje eu vou falar para você, dona de casa, que leva frutas e verduras para a sua família. Olha, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do planeta. Todo vegetal que a gente traz para dentro de nossa casa, ele possui esse pesticida, esse defensor agrícola que faz mal à nossa saúde. Então hoje eu vou te ensinar como é que a gente remove essas substâncias químicas dos nossos alimentos. Eu trouxe aqui para a gente, ó, três tipos de vegetais que são os que têm a maior quantidade de agrotóxicos. São eles o alface, folha de alface, o pimentão e o tomate. Esses são os que mais apresentam concentrado de agrotóxico para a gente dentro da nossa casa. Pois bem, o que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar tintura de iodo a 2%. Está aqui, fácil acesso, em qualquer farmácia você encontra. Bem baratinho o preço, acho que no máximo R$ 4,00. E uma seringa de 5 ml para a gente poder retirar a medida certa da tintura de iodo. Vamos lá? Uma coisa importante é a gente não fazer esse procedimento, a nossa solução, assim quando a gente chega da feira ou do mercado com as verduras. Por que isso? Porque a temperatura ambiente, quando a gente colocar na água, é comum que a água entre nesses vegetais. E a parte do agrotóxico que está na superfície, que está na casca, vai para as camadas mais profundas desse vegetal, dificultando a sua remoção. Então você guarda na geladeira de 1 a 2 horas, e após isso, quando ela estiver geladinha, você pode fazer esse procedimento. Vamos preparar agora a nossa solução. Então aqui a gente já retirou a tintura de iodo. Uma dica importante, a gente já fez aqui, é importante se utilizar a luva, porque ela deixa uma coloraçãozinha amarelada, pode manchar de amarelo, nada que seja difícil de ser removido. Mas é interessante o uso da luva. Então aqui nós vamos aplicar em 1 litro de água, água potável, água mineral, importante que seja, nós vamos aplicar aqui os 5 ml de tintura de iodo. Então, após colocarmos a tintura de iodo a 2%, a gente deixa aqui descansando durante 1 hora, que é nesse período que vai ser removido a substância química, o agrotóxico. Após 1 hora, você pode tirar, lavar em água corrente e pode armazenar na geladeira sua verdura, sua fruta, que ele estará livre desses produtos químicos. É muito importante a gente estimular o consumo dos orgânicos, pois eles são livres completamente dos agrotóxicos. Além de fazer bem ao meio ambiente, por deixar de poluir os rios, o solo, o ambiente como um todo, a gente também está estimulando a agricultura familiar, que é o meio de subsistência de muitos brasileiros. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima! Bom dia, Marcela! Hoje vamos ensinar a fazer esse choque de búzios, que está muito em alta nesse verão, para você arrasar no carnaval. Você vai precisar de 11 búzios, fio encerado 1,5m, duas bolinhas para servir de ponteira. Primeiro vamos utilizar o fio encerado, lembrando que tem que ser 1,20m por conta da regulagem. Vamos colocar ele no centro, dar um nozinho. Esse aqui vai ser a regulagem do seu choque. Você vai passar no meio do búzio o fio, de cima para baixo, faz um nozinho, e vai ficar assim. E finalizando, você vai colocar as duas bolinhas nas pontas, que vai servir de ponteira. Esse material você pode encontrar em lojas de artigos para a bijuteria. O búzio custa aproximadamente R$ 4,50, essa quantidade. E o fio, dependendo do fio que você for utilizar, entre R$ 0,20 e R$ 0,50. Essa foi a dica de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima. E aí, gostaram da Shocker? Quem fizer, vai lá no nosso Instagram, no arroba TV Jornal no Interior, deixa lá uma mensagem que a gente vai mostrar aqui, como é que ficou a sua linda gargantilha, que eu tenho certeza que você vai arrasar aí no carnaval. E o nosso cotidiano vai ficando por aqui. Não esquece de seguir o nosso Instagram, o arroba TV Jornal no Interior. E para rever, o programa corre lá no nosso canal no YouTube. O cheiro fica com Deus. Tchau, tchau.